De forma clara, que só no Senhor nos podemos saciar. Ao iniciarmos a celebração da Eucaristia, que vai ser presidida pelo Reitor deste Santuário, Padre Carlos Cabecinhas, podemos fazer nossas as palavras do salmista. Viemos à presença de Deus. Ficaremos saciados quando contemplarmos a sua glória. Glória que já sentimos resplandecer quando nos tentamos ao redor do mesmo altar. De pé e em festa, voltados para o centro, recebamos aquele que vai presidir a Assembleia que formamos. Amém. 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 Vem a glória em seu Senhor, a morte e a glória com o Senhor. Vem a glória em seu 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 Senhor. Amém. 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino de Deus. Muito queridos peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Caro pellegrino de língua italiana, o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. ao contemplar a sua glória. E a celebração da Eucaristia é esta contemplação da glória do Senhor. É para isso que aqui nos reunimos. Preparemos-nos então para celebrar dignamente estes santos mistérios e para o fazermos, comecemos por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e orações. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim e a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso, 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 Deus Todo-P Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, concedem-nos a graça de encontrar sempre alegria no vosso serviço. Porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 E todos o que servem, o caminho do Senhor. Tua esposa será como videira febunda, no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira, ao redor da tua mesa. E todos o que servem, o caminho do Senhor. Amém Assim será abençoado o homem que tem o Senhor. De si eu te abençoe o Senhor. Beijas a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da tua vida. Amém 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 Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessanolicenses Amém 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacidade de cada qual. E depois partiu. O que tinha recebido cinco talentos, fez-lhe render e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois talentos, ganhou outros dois. Mas o que recebera um só talento, foi escavar na terra e esconder o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera cinco talentos, aproximou-se e apresentou outros cinco, dizendo Senhor, confiaste-me cinco talentos. Aqui estão outros cinco que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse Senhor, confiaste-me dois talentos. Aqui estão outros dois que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar parte na alegria do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O senhor respondeu. Servo mau e preguiçoso. Sabias que sei onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem-lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancei-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. por um viagem, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus benefícios, segundo as capacidades de cada um. Depois de muito tempo, o padrão tornou e queria regalar os contos com eles. Se apresentou com ele que recebeu cinco talentos e ne portou outros cinco. Bene, servo buono e fedele, lhe disse o seu padrão, sei stato fedele nel pouco, te darò potere su muito. Prendi parte alla gioia do seu padrão. Aleluia! 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 Para,nieruned em Jesus Christou I without being able, la Dão liga do seu padrão. E aí Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł Ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Palavra da salvação Glória a vosz Senhor Caros peregrinos, No final de cada ano litúrgico, A liturgia repete-nos insistentemente o apelo A estarmos vigilantes. Ouvíamos na segunda leitura São Paulo Exurtar-nos à vigilância. Segundo o apóstolo, O importante não é saber Quando virá o Senhor O importante É estarmos atentos E vigilantes Vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus E testemunhando a sua presença no mundo Estar vigilantes Não é, pois, viver com medo Mas estar atento Atento para a vinda do Senhor E preparados para acolher o Senhor que veio Que vem E que virá Ora A esta luz A luz desta exurtação à vigilância A parábola que acabámos de escutar no Evangelho Ganha outra urgência Importa que nos interroguemos Sobre o que fazemos Dos talentos que Deus nos confiou De facto, a parábola dos talentos Apresenta-nos dois modos opostos De preparar a vinda do Senhor A confiança ou o medo O compromisso Ou a apatia A parábola dos talentos Que acabámos de escutar Conta que um Senhor Partiu em viagem E deixou a sua fortuna confiada aos seus servos A um confiou cinco talentos A outro dois E a outro um O talento Era uma quantia considerável Em dinheiro ou em ouro Quando voltou Este Senhor Chamou os servos E pediu-lhes contas Da sua gestão Os dois primeiros Motivados pela confiança Que o seu Senhor Tinha depositado neles Tinham duplicado A soma recebida Aquele que recebeu cinco talentos Apresentou dez Aquele que tinha recebido dois Apresentou quatro Pelo contrário O terceiro servo Teve medo E com a desculpa Da prudência Não quis correr riscos Acomodou-se E assim não só Não fez frutificar O talento recebido Como impediu Que pudesse render mais Os dois primeiros servos Foram louvados Pelo seu Senhor Ao passo Que este terceiro servo Foi severamente criticado O Senhor desta parábola É o próprio Jesus Que antes da sua ascensão Aos céus Nos entregou os seus bens Os seus talentos Isto é A sua palavra O seu Evangelho O Espírito Santo Que é o grande dom de Cristo Ressuscitado aos seus discípulos A sua presença nos sacramentos Os valores evangélicos Do amor Da partilha Da misericórdia Da fraternidade Nós Cristãos Discípulos de Jesus Somos Os depositários Destes bens Isto é Foi a nós Que o Senhor Ao partir Confiou estes bens E por isso A grande pergunta Que esta parábola Nos lança É O que estamos a fazer A estes bens Que o Senhor Nos confiou De que modo É que estamos a fazer Frutificar E render Estes bens Que o Senhor Confiou Nas nossas mãos E de facto A parábola Confronta-nos Com dois modos Opostos De proceder Procuramos Corresponder À confiança Que o Senhor Deposita em nós E fazemos Frutificar Nas nossas vidas A sua palavra Os seus sacramentos Os seus ensinamentos A nossa vida Testemunha Os seus valores E procuramos Com esses valores Ir transformando Os ambientes Em que vivemos Ou pelo contrário Como aquele Terceiro servo Acomodamos Na vivência Da nossa fé Deixamos Nos paralisar Pela rotina Deixamos Que a indiferença E o medo Tomem conta Do nosso modo De ser cristãos Esta é a grande questão Que a parábola Nos lança De que modo É que encaramos Estes bens Que o Senhor Nos confiou De que modo É que os fazemos Render Na nossa vida Como os dois Primeiros servos Gratos Pela confiança Do seu Senhor Ou como o terceiro servo Acomodado Temoroso O apelo À conversão Que é central Na mensagem De Fátima Tem este sentido Da vigilância Isto é Este apelo À conversão É também Um desafio A vencermos O comodismo E a rotina Que tantas vezes Nos paralisam E nos impedem De fazer frutificar Os dons Que vamos recebendo De Deus Dito de outro modo A mensagem De Fátima Exorta-nos Continuamente A não Nos acomodarmos Na vivência Da nossa fé A não cruzarmos Os braços A sermos Criativos E de facto A este nível O exemplo Dos pastorinhos E sobretudo Os exemplos Dos Santos Francisco E Jacinta Marto É especialmente Ilucidativo Desta atitude Que nos é pedida Eles Receberam As exurtações E pedidos Que o Senhor Por meio Do anjo E de Nossa Senhora Lhes fez chegar E acolheram Esse dom Acolheram Esse dom E fizeram No frutificar Não se acomodaram Não escolheram O caminho Do mais fácil Enterrar o talento Pelo contrário Estas crianças Souberam Acolher Este dom E ser Criativos Na procura Do bem E da vontade De Deus Nos pastorinhos De Fátima Encontramos Esta criatividade Em fazer Render Os talentos De Deus Os talentos Que Deus Por meio De Nossa Senhora E do anjo Lhes foram Confiados Eles foram Criativos Para saberem Encontrar Momentos De oração E de encontro Com Deus Eles foram Criativos Na procura De momentos Para ajudar Os outros Não enterraram O talento Que o Senhor Desconfiou Pelo contrário Procuraram Ser criativos Em fazer O bem E assim Tornaram-se Transparência De Jesus Cristo O Senhor Que lhes Confiou Os talentos Para que os Fizessem Render E por isso É que o seu Exemplo É tão Elucidativo Para nós Porque nos Mostra O que significa Fazer Render Os talentos Que Deus Nos confia De facto Nós Cristãos Somos No mundo Testemunhas De Jesus Cristo Com as nossas Atitudes E opções Tornámonos Transparência De Jesus Cristo No nosso Mundo É com a nossa Voz Que Cristo Continua A anunciar A boa nova E que continua A consolar Os que estão Tristes E desanimados É com a nossa Solidariedade E espírito De partilha Que Jesus Continua hoje A saciar A fome Às multidões É por meio De nós Que Jesus Continua A manifestar O seu amor A cada um É por meio De nós Que o Senhor Quer transformar O mundo Somos nós Que temos Nas nossas Mãos Estes talentos Que o Senhor Nos confia Mas a verdade É que o Senhor Só pode Fazer Tudo isto Se como Os primeiros Servos Nós nos Disponibilizarmos A fazer Render este Tesouro Que Ele Confiou Nas nossas Mãos E a parábola Hoje A parábola Evangélica Convida-nos A tomarmos Consciência Desta nossa Enorme Responsabilidade Este é o sentido Da vigilância A que São Paulo Na segunda leitura Nos desafiava Estar atentos Aos bens Que Deus Nos confiou Para os fazermos Frutificar Caros peregrinos Acolhamos Este apelo Para que também Nós possamos Ouvir do Senhor Muito bem Serve o bom E fiel Vem tomar parte Na alegria Do teu Senhor Do teu Senhor Irmãos e irmãs, antes de proclamarmos as verdades da nossa fé, somos convidados à alegria. À alegria porque os nossos irmãos, que pertencem ao grupo de acólitos do Santuário de Fátima, vão agora, diante de nós, renovar o seu compromisso de serviço ao povo de Deus, que aqui ruma até Fátima. O Presidente da Assembleia irá questioná-los acerca da sua missão. Testemunharemos depois o seu compromisso individual de servir o altar. Quereis, como membros do grupo de acólitos do Santuário de Fátima, renovar o vosso compromisso de servir e colaborar na dignificação do culto divino, sobretudo na celebração da Eucaristia? Sim. Estais dispostos a continuar a participar na missão de toda a Igreja, sendo apóstolos dos outros adolescentes, crianças e jovens? Sim. Sim, com a ajuda de Deus. Caríssimos amigos, como membros do grupo de acólitos do Santuário de Fátima, tendes uma missão muito particular, que tem o seu vértex e a sua fonte na celebração da Eucaristia. É-vos confiada a missão de ajudar o Presidente das celebrações no serviço do altar, bem como nas demais celebrações litúrgicas. Vivei cada vez melhor o sacrifício do Senhor e continuai a apreender o sentido íntimo e espiritual de tudo aquilo que realizais. Tudo isto com o auxílio da Santíssima Trindade, a proteção de Nossa Senhora de Fátima e a intercessão dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Amém. Irmãos e irmãs, o Presidente da nossa Assembleia vai agora invocar de uma forma especial a benção do Senhor sobre estes nossos irmãos acólitos. Coloquemos-nos de pé. Oremos. Deus de infinita misericórdia que pelo vosso Filho Unigénito confiastes à vossa Igreja o pão da vida, dignai-vos abençoar estes nossos irmãos e irmãs escolhidos para acólitos e fazei que sejam assíduos no serviço do altar e cresçam cada vez mais na fé e na caridade para a edificação da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aceitemos o convite que nos vai ser dirigido para darmos graças a Deus pelo serviço destes nossos irmãos que agora renovaram o seu compromisso. A MÉMEDICOS SEUTIES A MÉMEDICOS SEUTIES A MÉMEDICOS SEUTIES Pois Ele é bom Pai, graças ao Senhor Pois Ele é bom Profecemos juntos a nossa fé Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigênico de Deus Nascido Pai antes de todos os séculos Deus de Deus, Luz da Luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado, não criado, consubstancial ao Pai Por Ele todas as coisas foram feitas E por nós homens E por nossa salvação Desceu dos céus E encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria e das homens Também por nós foi crucificado Sofôncio Pilatos Padeceu e foi sepultado Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está sentado à direita do Pai De novo há de vir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede o Pai e o Filho E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio na Igreja Uma, Santa, Católica e Apostólica Professo um só batismo Para a remissão dos pecados E espero a ressurreição dos mortos E a vida do mundo que há de vir Amém Irmãs e irmãos O Senhor mandou-nos vigiar Oremos uns pelos outros e por todos Para que os homens e mulheres Vivam dignamente E cantemos com toda a confiança Vem-te Senhor Jesus Vem-te Senhor Jesus Pela Igreja Para que seja fiel em tudo a Cristo Pelos seus ministros Para que trabalhem com esperança E pelos leigos Para que ponham os seus talentos a render Oremos Vem-te Senhor Jesus Pelos que vivem Como se o Senhor nunca viesse E pelos que temem Que Ele venha a todos A toda a hora Para que permaneçam vigilantes Mas em paz Oremos Vem-te Senhor Jesus Pelas mães cristais Para que iluminem Para que iluminem os seus lares Pelos filhos e filhas Para que alegrem os seus pais E pelos maridos Para que sejam tementes a Deus Oremos Vem-te Senhor Jesus Pelos seminaristas Em aprofundamento vocacional Para que se abram Para que se abram à voz Para que se abram à voz do Senhor Que chama e pelos seus formadores Que sejam instrumentos da voz de Deus Oremos Vem-te Senhor Jesus Pelos pobres A quem tudo falta Para que tudo falta Para que encontrem mãos Que se abram para os acolher e socorrer Les levar a esperança E derramar o óleo da consolação Oremos Vem-te Senhor Jesus Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia e por aqueles que dizem sempre não a tudo para que recordemos que os talentos são dão de Deus oremos Vem, Senhor Jesus Senhor, que na vossa infinita sabedoria conheceis a hora de todas as coisas ouvi as orações da vossa Igreja e fazei que o coração de todos nós vos deseje mais que a ninguém por Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Queríssimos irmãos e irmãs Terminamos hoje a Semana Nacional de Oração pelos Seminários Diocesanos No âmbito desta semana faz-se agora peditório que reverterá para o Seminário Diocesano de Leiria Fátima Hoje é a coleta para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje será devolta a favor do Seminário de la Diocese La quête d'aujourd'hui é en favor do Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese A coleta de hoje é para o Seminário de la Diocese Amém. 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 Orar irmãos para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Concedem-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 O Senhor pela eigentliche de vosso nome nos Taking-a 불nand-isp acquaintances de te journalist denom of of expertos odジャ. Amém. 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 É vós o dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena sentimos em cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o cunhouro da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo diante dos mortos, vivemos na esperança da Páscoa Eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. E até a nossa vida. Amém. Os árbitrame! Os árbitrame, os árbitrame, os árbitrame, os tresp flopser! A CIDADE NO BRASIL 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 Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós, Senhor, e doer e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a ordem de Cristo, Senhor Senhor. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não só digo que andrei-se a demorar, mas dize-me a palavra e serei salvo. Amém. 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 Irmãs e irmãos no Senhor, alimentados com a palavra e com o pão da vida, podemos lembrar as palavras com que iniciávamos este encontro dominical. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Podemos dar graças a Deus porque fomos assim convidados a tomar parte da alegria do nosso Deus. Em silêncio, no interior do nosso coração, agradeçamos o banquete que celebramos. Amém. 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 Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como temos feito em cada dia destes anos jubilares, vamos agora olhar para a imagem da Virgem Santa Maria, pedindo-lhe, através da oração jubilar de consagração que temos na nossa mão, que nos entregue a Deus. Este mesmo gesto irão fazer também os nossos irmãos da Polónia que estão connosco e que hoje entregam pelas mãos do Padre Christoph Zappla, que representa também os presbíteros responsáveis de cada diocese da Polónia, o Livro de Ouro da Novena de Fátima. Este livro, que antes da celebração foi apresentado junto da imagem de Nossa Senhora na Capelinha das Aparições, testemunha a forma como os nossos irmãos polacos viveram um percurso de nove anos, ao longo dos quais celebraram com caráter nacional o centenário das Aparições da Virgem Mãe aqui em Fátima. Digamos juntos, a uma só voz, esta entrega do nosso coração ao coração de Deus. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, Mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste val de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. e, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos e irmãs, Antes de recebermos a bênção do Senhor e do Reitor deste Santuário, fazer implorar de Deus a bênção para os objetos religiosos que levamos connosco, sentamos-nos por um instante muito breve, apenas para uma breve informação. Talvez todos já tínhamos dado conta, o ano jubilar do centenário das Aparições termina no próximo domingo. Este ano, que o Santo Padre proclamou como jubilar, vai terminar no próximo domingo e celebrá-lo em festa. Convidamos por isso a todos os irmãos que queiram associar-se a este júbilo, a que no próximo domingo nos reunamos às 10 horas para o Rosário na Capelinha das Aparições. Celebraremos depois aqui nesta Basílica a Santa Missa. Será presidida em nome do Santo Padre pelo nosso Bispo, Dom António Marto. O Senhor Bispo desta Diocese presidirá como legado pontifício esta celebração e dar-nos-á a bênção solene, a bênção que o Santo Padre nos quer dar de uma forma especial neste encerramento do ano jubilar. Estamos por isso todos convidados. Depois da celebração da Santa Missa, iremos em procissão e passaremos pela última vez o pórtico do jubileu. E com muita alegria, consagrar-nos-emos a Nossa Senhora na Capelinha das Aparições. Somos por isso todos convidados a no próximo domingo estarmos em festa para o encerramento deste ano tão importante na vida deste santuário e na vida de toda a Igreja. Colocamos-nos agora de pé. O Presidente da Assembleia vai agora vencer os objetos religiosos que levamos connos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Hoje saudamos muito especialmente o nosso grupo de acólitos, que em cada domingo, que em cada dia festivo aqui vai servindo o Senhor, porque hoje renovaram os seus compromissos como acólitos. Também deixamos uma saudação muito especial a este grupo vindo da Polónia e que entregou agora o Livro de Ouro dos nove anos de preparação e vivência do centenário das aparições. E levamos connosco esta exortação do Senhor a fazermos render o tesouro que Ele deposita nas nossas mãos. Desejo a todos um santo dia. Invoquemos a benção do Senhor sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.